A Câmara de Famalicão Foi inaugurada esta quinta-feira, 6 de abril, a nova Estação Rodoviária de Famalicão, uma obra orçada em 4,1 milhões de euros, que segundo o Presidente da Câmara de Famalicão, representa muito mais que uma simples estação de transporte público rodoviário. É um equipamento muito moderno, como é fácil de percepcionarmos também. É um equipamento muito confortável, basta olhar para as condutas de climatização, que é sempre muito importante e que a gestão performa com conforto, exista. E é também um equipamento multifuncional, como o professor António Cunha acabou de referir, porque não se trata apenas de uma estação rodoviária, é muito mais que isso. Temos aqui um conjunto multifacetado de serviços que vão estar ao serviço dos famalicenses, como aqui foi dito também, desde a juventude, a saúde, o desporto, a mobilidade, claro está, o empreendedorismo, que também aqui vão estar por via de uma incubadora, para além de serviços, de outros serviços como o comércio, como aqui vai estar, também presente, aliás, como presumo que já aqui esteja. Falando para uma plateia constituída por autarcas de freguesia, representantes da sociedade civil e populares, Mário Passos disse ainda que a nova estação rodoviária representa o ponto de partida da futura rede de transporte público em Famalicão. São mais linhas, mais autocarros, autocarros climatizados, com internet, com a dimensão certa, com a frequência certa, e depois queremos evoluir, obviamente, para a questão da bilhética integrada e para a digitalização também de todos os processos, nomeadamente, horários. Esta é a rede que queremos, esta é a rede que, porventura, já devia estar mais evoluída, se não fossem os constrangimentos que os tempos nos trazem e nos colocam. A cerimónia de inauguração contou com a presença do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, que elogiou os investimentos feitos em Famalicão. Portanto, entre o mercado, a zona da reabilitação urbana e agora este centro, esta interface de transportes, esta central de caminhagem, que evidenciam uma mudança profunda, uma mudança qualitativa em todo este espaço. Famalicão está, de facto, diferente em toda esta zona, já estava, era uma zona que já era muito dominada por todo o parque que temos do lado lá e que é um parque notável, mas, portanto, há aqui um conjunto de investimentos muito significativos, muito significativos de qualidade, de grande qualidade. Entre as várias intervenções, destaque para a colocação de uma nova cobertura no CAIS, a remodelação das áreas de comércio e serviços e a colocação de apoios para estacionamento de bicicletas e de novo mobiliário. Aplausos 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 Aplausos